Combate ao racismo, lei de cotas, para democratizar o Brasil. As leis de cotas, elas são muito importantes porque dá a oportunidade dos jovens da periferia e que são pretos em sua grande maioria, ingressar na universidade que é pública e que é de qualidade. Eu sei que a lei de cotas, ela pode contribuir para que muito mais jovens como eu, que vêm da periferia, que saíram de espaços que muitas vezes a gente tem pouquíssimas oportunidades e ingressar na universidade, porque para a gente, quando a gente está na escola, muitas vezes a gente nem sabe que a universidade pode ser uma possibilidade. A sociedade, quando está insensível, deixa muitas vítimas. São negros, brancos pobres, indígenas, quilombolas. Nós temos um Brasil antes das cotas e temos um Brasil depois das cotas. Então, essa é uma conquista que ajuda o país, que fortalece a democracia, que permite que o Estado de Direito se manifeste e que, sobretudo, permite que os brasileiros, de forma igualitária, disputem os espaços de prestígio do nosso país.